O Flamengo vence o Bahia por 2x1 e o Bahia despenca na tabela, cai na tabela, né? O Bahia que estava sustentando a quarta posição e eu quero ver agora a situação do Bahia na tabela de classificação. O Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras está vencendo, também já foi lá para cima, né? Está vencendo o Bragantino por 1x0, o Flamengo venceu o Bahia por 2x1 e o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4x2. Portanto, uma rodada ruim para o Bahia, né? Ruim para o Bahia, apesar de que o Bahia não jogou mal, o Bahia não jogou mal, tá? O Bahia cai para a quinta colocação, mas pode perder mais, digamos assim, pode perder mais duas, mais uma posição pelo menos, né? Porque o Cruzeiro tem um jogo a menos e está com 17 e aí pode vencer, pode ultrapassar o Bahia. O Palmeiras que, com este triunfo momentâneo, não terminou o jogo ainda, estão jogando ainda, mas se o Bragantino empatar, o Bahia pode voltar para o G4. Então tem que torcer para o Bragantino aí, né? O Palmeiras está vencendo por 1x0 neste momento, tá? É o único jogo que está em andamento. Lembrando que o Flamengo, com essa vitória, assume a liderança com 21 pontos. E foi no finalzinho da partida, cara. Foi no finalzinho da partida um pecado, um pecado, porque o Bahia jogava bem. Jogou bem quase toda a partida, né? O Bahia poderia ter matado o jogo, poderia ter matado o jogo, mas aí, no finalzinho do jogo, o Tite... O Flamengo tem um elenco assim que é fabuloso, né? Já tem um monte de jogador aí fora por causa da Copa América, lesões, suspensões e tudo mais. Mas tem banco de reserva, tem banco de reserva. E aí o banco decidiu, o banco decidiu. Aí o Bahia colocou o Resende, e foi o próprio Resende aí que fez uma falta boba, uma falta infantil, digamos assim. E aí aconteceu o pior. Perdeu o jogo, 2x1. Sendo que, eu acho que o placar mais justo seria o empate ou até mesmo o triunfo do Bahia. Porque o Bahia jogou melhor durante quase todo o jogo. No final, não sei se o cansaço, mas eu acho que foi mais as trocas que o Tite fez. O Tite deu um nó tático no Rogério Senna no final da partida. Nos últimos, digamos assim, 20 minutos de partida, o Flamengo cresceu, pressionou e acabou fazendo o gol e vencendo a partida. Portanto, meus amigos, o Flamengo é o líder, 21 pontos. Botafogo está na segunda posição com 20. O Palmeiras, momentaneamente, é o terceiro colocado com 20. O Atlético Paranaense, em quarto, com 18. Mesmo número de pontos do Bahia, que é o quinto colocado com 18 também, né? O saldo do Bahia tem que melhorar, cara. Tem que melhorar. Porque, digamos assim, dos cinco primeiros colocados, o Bahia é o que tem pior saldo, que é três. Mas, ó, o Flamengo tem saldo nove, o Botafogo tem saldo oito, o Palmeiras tem saldo oito, e o Atlético Paranaense tem saldo sete. E outra, o Cruzeiro tem o saldo um pouco pior que o do Bahia, dois no caso, e o São Paulo, se começar a crescer, tem o saldo melhor que o do Bahia, tem cinco. Então, o Bahia tem que, necessariamente, tem que, necessariamente, melhorar esse saldo, se quiser, algo a mais também, né? Porque o Bahia só perde a quarta colocação para o Atlético Paranaense por causa do saldo. E antes do jogo, o Bahia só perdia a terceira colocação para o Flamengo por causa do saldo também. Então, é isso aí, gente. O Flamengo vence o Bahia por dois a um, né? Um gol que aconteceu no finalzinho da partida, foi uma pena mesmo, né? Foi uma pena. Mas acontece, eu dizia, né, durante todas as lives que eu fiz durante a semana, que era um jogo difícil, que era um jogo complicado, e que o Flamengo acabou prevalecendo o melhor elenco. O melhor elenco. Portanto, o Bahia cai para a quinta posição. E, olha só, eu quero saber, porque a rodada 10... Deixa eu ver se tem mais algum jogo aqui. Não, não. O Cruzeiro já jogou na rodada, mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos. E o Inter tem dois jogos a menos que o Bahia. Então, o Inter, se vencer as duas atrasadas, pode passar o Bahia. Mas nessa rodada não cai mais. É a quinta posição mesmo. Porque o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0. Aliás, o Fluminense, que é o lanterna da competição agora. E o Vitória, vencendo o Atlético Mineiro por 4 a 2, saiu da zona de abaixamento, e agora colocou o Fluminense na lanterna. Os resultados ontem, Botafogo 1 atrás, Paranense 1. O Criciúma venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 2 a 1. O Cuiabá venceu o São Paulo fora de casa por 1 a 0. Também saiu da zona de abaixamento, né? O Juventude venceu o Vasco da Gama em casa por 2 a 0. O Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0. O Cruzeiro venceu o Fluminense por 2 a 0. O Internacional venceu o Corinthians por 1 a 0. E o Vitória venceu o Atlético Mineiro por 4 a 2. Resultado surpreendente, hein? Flamengo venceu o Bahia por 2 a 1. E o Palmeiras venceu o Bragantino pelo placar de 1 a 0. Tá aí. Essa foi a rodada. E o Bahia que fez um bom jogo até certo ponto, né? Não mereceu a derrota. Mas futebol é assim. Futebol é bola na rede. Futebol é eficiência. Efetividade. E o Bahia não teve eficiência mais uma vez. Aliás, finalização do Bahia é complicada, né? O Gerson fez o primeiro. Davi Luiz fez o segundo, já nos acréscimos. E o Everaldo fez o gol de honra do Bahia. O Everaldo aqui é um dos artilheiros da competição, né? Um dos artilheiros da competição. E com isso, o Bahia sai do G4. Jogando o Maracanã, o Tricolor sofreu o gol aí no último lance e tropeçou diante do Flamengo. Que pena, né? Uma pena mesmo, né? O pessoal aí está todo mundo chateado. Porque levar gol no fim da partida é complicado, gente. É complicado. Mas acontece, acontece, né? Acontece e acabou acontecendo o Bahia que, conforme eu falei antes, né? O Bahia jogou bem. Jogou bem. Saiu perdendo, né? Gol do Gerson. Depois conseguiu o empate. Conseguiu o empate. E estava jogando bem até metade aí do segundo tempo, né? Teve aí posse de bola de 70%, 75%. E mandava no jogo. Mandava no jogo. Só que, depois das trocas aí, o Flamengo cresceu na parada. E aí, realmente, prevaleceu o time que tem melhor elenco. Melhor elenco. E aí, eu dizia durante todas as lives, durante toda a semana aí, que o Bahia poderia ganhar. Não era proibido. E poderia mesmo. Na prática, se verificou isso. O Bahia jogou mais, na maior parte do tempo. Mas o futebol é 90 minutos. O Rogério Ceni tem que saber que o futebol é 90 minutos. Não adianta dominar 70% da partida e fraquejar no final. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O Flamengo realmente tomou conta, pressionou. Teve até um pênalti reclamado, né? Teve um pênalti reclamado. E que o Flamengo acabou sendo coroado com o triunfo no final da partida. Já volto aí com mais Bahia pra vocês.